Ficai em Jerusalém Até que do alto sejais revestidos de poder Eu mandarei o Consolador E quando vier, ele dará graça e o temor Os desistidos voltaram pra casa Mais cento e vinte alificaram Quando de repente ouviu-se o som E dos quatro cantos o vento sobrou Fé e cor na parede de fogo Fé e cor na parede de fogo E força sobre cada um de nós E força sobre cada um de nós Fé e cor na parede de fogo Fé e cor na parede de fogo E força sobre cada um de nós E força sobre cada um de nós E força sobre cada um de nós Eu vou ter que declarar Atos 2, levante a mão E cumprindo-se o dia de pentecostes Estavam todos reunidos no mesmo lugar E de repente, ouviu-se um som Como de um vento vemente e penteoso E encheu a casa dos travos acertados E foram vistas por eles limpas E batidas como guilhombo As quais voltaram sobre cada um deles E todos foram cheios, cheios do Espírito Santo E forças sobre cada um de nós E forças sobre cada um de nós E forças sobre cada um de nós Vem quando eu forno Vem acendo a chama Sobre teu vento Vem nos implama Aqui ésano o Senhor Aqui ésano o Senhor Vem quando eu forno Vem acendo a chama Sobre teu vento Vem nos implama Aqui ésano o Senhor Aqui é o Senhor Vem como uma varela de fogo Vem como uma varela de fogo E volta sobre cada um de nós E volta sobre cada um de nós Vem como uma varela de fogo 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 Obrigado.